Pera, tudo bom? Estamos aqui de volta no nosso canal do YouTube, como diria o meu querido Broco, para falar com vocês sobre os eventos 5 e 6 desses CrossFit Games 2020. Opa, peraí que eu tô com um probleminha aqui, eu tô com um som no YouTube que tem um delay pronto. Estamos aqui com convidados incríveis, o grande coach das estrelas, Eder Costa. Fala, beleza? Tá ficando bem mais bacana esse Games Online, vamos ver o que vai acontecer ainda hoje. É, a gente já sabe que tem muita coisa acontecendo nos... como é que fala? Algumas pessoas já estão classificadas, mas ainda tem muito para ser mexido ali. E nós estamos aqui também com o nosso, o melhor narrador que esse país já teve, ele que é um monstro de rosa, Diego Zapparoli. Muito obrigado, muito obrigado. Acertei, hein, Sérgio? Falei ontem que a Brook garantia a vaga hoje. Acertei um. Ufa! Não lembro disso não, acho que tem que voltar atrás e ver o vídeo. Ali embaixo, de cabeça abaixada ali, vocês podem não reconhecer, porque ele não está no seu usual sofá, é o Broco. Olá, galera, tudo bom, gente? Tem o pessoal pagando uma língua porque a Catherine não vai ficar entre os cinco. Ih, esquece! Esse ano, ela tá muito relaxa, tá aí dando um susto em geral. Eu tô aqui, sou a team Catherine, David's daughter, né, como eu sou a team Lari, né, que no Brasil tem as minhas favoritas. Então, tô esperando o último evento, porque o jogo só acaba quando o juiz apita, né? Tem mais um evento, mas foi surpreendente, eu gosto assim, quando ela dá na cara da galera. Boa noite, boa tarde, eu não sei de onde você tá assistindo, bom dia, né, porque o mundo inteiro assistiu no Blue Cross, eu sou exagerado mesmo. E nós temos também a nossa linda atleta, que foi classificada esse ano para os Games e depois sacanearam ela, mas tudo bem, ela vai, ano que vem, de qualquer jeito. E que nos prometeu ficar 15 minutos de Handstand Holds. Lari Cunha, oi, Lari! Na parede! Pois é, a gente fica, se for na parede dá pra ficar. E aí, galera? Tô aqui acompanhando, também acompanhou-me hoje, né, na prova, prova da Nancy, foi bem legal. Viu o resultado das meninas, fiquei bem impressionada, assim, como elas estão bem à frente dos homens. Então, homens, sinto muito, as mulheres estão dominando o CrossFit. É, a gente, o Ricardo, o Ricardo teve os vídeos aí da Lari, eles estão cortados, mas a gente vai tentar passar eles em alguma ordem aí, pra vocês verem, que se a Lari estivesse competindo entre as mulheres, ela teria ficado em décimo numa única tentativa que ela fez, sem aquecer, e depois de ter comido meio litro de açaí. É verdade. O Ricardo, tá? E ainda assim, ela teria ganhado de todos os homens, esta mulher é o Kiara Ginástica, e o nosso mestre aqui, o Ricardo, o grande responsável por conseguir fazer essas coisas, porque eu não sei fazer nada disso. Então, bem-vindo todo mundo, vamos agora, então, discutir os eventos 5 e 6 desses CrossFit Games 2020, que tá o samba do crioulo doido, não no topo do leaderboard, mas ali no meio, a coisa tá pegando feio. Então, tivemos dois eventos agora de manhã, o primeiro evento foi o Neste Nancy, que era realmente Neste, porque eram 5 rounds de 500 metros de corrida, depois 15 overhead squats, e não era um overhead squat leve, tá? Ele era um overhead squat pesadinho, porque tinha, era 185 libras para os homens, e 125 libras para as mulheres. Pra quem não lembra, essa é a mesma carga que teve naquela primeira prova que eliminou a maior galera nos CrossFit Games de 2019, tá? E ainda tinha 15 bar-facing burpees. Esses burpees nunca existiram no Neste Nancy, mas foi só pra dar aquela, né, pra, não sei se era pra... Deixar mais Neste. Queimar mais, é bem Neste nesse sentido. Então, não só, né, o overhead squat... O David Castro falou, foi só pra quebrar o couplet, ele falou. Ele queria triplet, né, ele queria triplet. E aí, teve isso que foi uma coisa horrorosa, então, só pra saber, assim, Lari, quando foi a última vez que você fez um Neste normal? Eu fiz uma vez só, faz tempo, foi em 2017. Você lembra mais ou menos o que você fez? Não lembro, mas eu lembro que foi ruim. Só a corrida de overhead já foi ruim. E era um overhead leve, né, não era tão... Em relação a esse, era bem mais leve. Mas eu lembro o tempo. Grande, grande... Grande coach aí, o Ed, o que seria um bom tempo do Neste normal? Só pra gente saber. Cara, realmente faz... Eu também só fiz uma vez a Neste há bastante tempo, acho que foi algo em torno de 14 minutos. Mas não tinha os burpes, né? E a carga também não era essa carga bem alta. Eu acredito... Não, é, eu tô querendo... Tu quer uma média de um bom tempo, né? É. Se a gente colocar os 500 metros pra 2 minutos e 30, que é um tempo bom, vai... Ou até menos, 2 e 15, vai... Vai dar, em média, 10, 11 minutos só de corrida. O overhead squat com a carga do Neste normal é muito rápido, 30 segundos, entendeu? Então vamos aí pra 13, eu acho. 13 alto, 13. É. É, de acordo com o... Eu tava vendo aqui... Eu tava vendo aqui no Beyond the Whiteboard, né? Tá dando 15,40. É a média geral pra todas as idades, né? Claro que... Não, eu quero os top 1%. Os top 1% do Beyond. Quanto deu? Ah, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui pelo aplicativo. Porque, geralmente, esses atletas games, né? O Beyond the Whiteboard... Top 1%, 11 minutos. 11 minutos. 11 minutos. Então, o atleta games, geralmente, tá no topo desses 1%. Então, você imagina que são 11 minutos. Agora, põe uma carga mais pesada. Põe uns burpees. E o Frazier foi pra 17 minutos. Então, você vê como foi pior. Porque a carga praticamente dobra, né? Do overhead squat. Como foi realmente pior. Como foi nasty esse negócio. Pro cara ter que sair de 11 minutos pra 18. Foi uma coisa horrorosa. E aí, veio também uma outra prova. Que eu acho que é uma prova nova. Que ninguém esperava. Não sei nem quanto esses atletas treinam. Que é o handstand hold. Tinha que ficar parado. E, Lari, conta pra gente. Você que tem essa experiência como ginasta aí. As principais diferenças, por exemplo, de um handstand hold. E de um handstand walk. É, um handstand walking. Tem muita gente que aproveita o centro de gravidade pra caminhar, né? Então, é diferente de você ter um controle do movimento. Então, você ficar controlando. Na ginástica, a gente tenta manter. Não pode caminhar. Nem durante esse hold. Então, a gente viu aí alguns vídeos dos atletas. Que já passamos aí no Instagram. Ou até mesmo agora na transmissão. Que eles colocaram lá. Os atletas podiam caminhar dentro dessa área. De quatro por quatro pés, né? Na ginástica, a gente não pode dar nenhum passo. Então, a ideia é a gente tentar controlar. O máximo de tempo parado. Sem caminhar mesmo. Então, quanto mais longe de linha você estiver. Quanto mais contraído o seu corpo estiver. Pra ginástica é melhor. Que você consegue controlar mais o seu corpo. Mas, ao mesmo tempo, você gasta mais energia. Ficando contraído o tempo inteiro. Então, a gente aprende no crossfit. A tentar reservar energia o máximo possível. Pra conseguir fazer outros exercícios. Isso eu aprendi no crossfit. É tanto que no início eu tinha muita dificuldade com isso. Eu queria fazer os movimentos bonitos. Limpos. Por conta da ginástica. Essa mania mesmo. Só que, muitas vezes, essa técnica não é o legal pro crossfit. Porque, tipo assim, a gente não fica competindo na ginástica pra ficar o máximo de tempo. Pra fazer o máximo de handstand, walking. A gente faz uma série e só. Então, tipo, a gente não treina pra isso, né? Pra fazer mais e mais e mais. Diferente do crossfit. Então, até quando eu fiz hoje, assim, eu não tinha aquecido, não tinha ativado nada. E eu pensei. Eu vou tentar fazer o movimento de uma forma controlada. Mas que eu consiga guardar energia pra que eu consiga ficar durante mais tempo. Então, essa foi a minha ideia, assim. Tipo, eu não fiz da forma perfeita como eu faria na ginástica. Entendeu? E... Não sei. Eu acho que foi bom o resultado. Na época de ginástica, eu ficava, tipo, um minuto. Eu nunca me recordo, assim, de ter ficado dois minutos. Hoje, faz muito tempo que eu não treino handstand, hold. Eu só treinava, realmente, na época da ginástica. Depois que eu comecei o crossfit, eu não treinei mais. Só HSPU e handstand, walking. E eu fiquei quase dois minutos. Então, eu fiquei bem feliz. Foi bom. Eu gostei do resultado. Um minuto e 44 te deixa em primeiro entre os homens, em péssimo, entre as mulheres. Ricardo, você pode colocar o leaderboard aí pra gente fazer, dar aquela olhada, aquela bisoiada. Vamos começar com as mulheres, que eu quero que o Broco chame a... Ah, vai colocar da Lari já? Então, põe a Lari aí fazendo... Esse, eu acho que é o finalzinho do handstand, hold. Não, não é um finalzinho ainda não, mas olha a postura da Lari Cunha fazendo o handstand, hold. É, lembrando que Catherine e Brooke Wells não sustentaram assim, né? Bom, assim, a Lari deu uma acomodada aí nas pernas dela, que estava nessa posição. Então, nessa hora, eu estava tentando ver se eu conseguia achar outra posição pra que minha perna ficasse um pouco mais relaxada, assim, tipo, gastar menos energia. Mas aí eu esqueci que meu braço estava tremendo. E aí deu uma miada lá. E essa prova, ou seja, já teve, cara, em 2016, em Dubai. Foi um qualify. Era um cap de 15 ou era 16 minutos. A primeira prova era 1km de hand for time. E, em seguida, o restante do cap você achava um hold, sendo que poderia andar. Então, você poderia tanto ficar parado como andando. Não tinha demarcação de espaço. É interessante também. É um pouco diferente. Eu acho essa um pouco mais perto do que... É um ginasta com uma sobrinha, né? Estava tentando procurar algum tempo daquela época, mas não achei nem o leaderboard, não. E aí nós estamos vendo o leaderboard aí, onde nós temos já classificadas para os CrossFit Games sem nenhuma surpresa. Tia Claire Toomey e Brooke Wells. O pior resultado da Tia Claire Toomey foi esse handstand hold com 1 minuto e 18. Ela ficou em 16º lugar. Mas ela foi bem no nascidense, como a gente esperava, em 3º lugar. Brooke Wells com 5º e 1º 8º. E aí vem o Broco defender a sua amiga do peito, a sua queridíssima, a sua amada. Aquela que eu tinha tirado dos Top 5. E ela cisma em voltar. Catherine Davis-Dorah. Exato. É o olho do tigre, gente. Bom, eu estava conversando com algumas pessoas que eu vejo muito nela. E, na verdade, a filosofia é Ben Bergeron. Para quem não sabe o que é o nome dela, é de outra. Como também de Brooke Wells e Cole Sager. Foi coach do Matt Fraser durante um tempo. Enfim, a gente falou sobre isso na entrevista com o Blue Cross, né? Até perguntei se teve algum problema. Enfim, se você que não assistiu, procura depois o canal aí. Na verdade, acho que não tem no canal de vocês. Bom, enfim. Está tudo no seu canal. Está tudo no meu canal, mas depois você pode disponibilizar no de vocês também. Mas, enfim. A questão ali que eu vejo muito bem nela, que é diante de muita pressão. Porque imagina um atleta que vê um resultado no dia anterior. Ele está muito longe do Top 5. Aquilo ali, com certeza, tem um impacto nele para o dia seguinte. Ou negativo ou positivo. Ela é muito assim. Eu vejo que ela tem uma questão de trabalhar sobre pressão muito bem. E isso é uma coisa do Ben. Eu estava conversando com algumas pessoas. Não é besteira. Isso que eu falo não é brincadeira. Ele tem uma filosofia dentro do próprio boxe, que é nessa situação mental. Eu treinei por um ano lá, com eles lá. Fazia a aula dele. Eu fazia a turma de 8h30 da manhã. Eu melhorei muito o meu mental. Se você fala assim, nossa, você melhorou, está assim. É, pois é. Tem muita coisa para melhorar. Mas, enfim. Em relação a muitos medos do que eu tinha e da incapacidade, eu aprendi a me analisar. Eu não sou atleta. Mas, assim, como praticante, lá, ele sabia fazer com que a gente analisasse. Quando eu olho, por exemplo, quando eu olho um workout, eu sei exatamente como eu vou, o que eu tenho que fazer. Porque ele te ensina a ser independente. Então, obviamente, ele falando isso para uma turma. Ele termina a aula dele. Como é que é a aula? Tem a aula, tá, quando acaba, ele junta todo mundo. E eu já vi vários relatos de várias pessoas que ficam abismadas com isso. Fica um silêncio dentro do boxe, que todo mundo para. Como se fosse Deus, o Papa, sei lá. Ele para lá na frente do quadro e traz uma mensagem. Mas não é assim, Paulo Coelho, não é uma coisa assim. Não, ele te coloca para baixo do cu de cachorro. Desculpa aí o palavrão. Mas, assim, ele te traz para a realidade, para várias coisas. Ele fala, cara, não dá para esperar. É o que eu falo sobre motivação. Não sei o quê, um dia você não está motivado. Como é que é isso? Então, você imagina alguém ter um treinador praticamente 24 horas, porque a Catherine mudou. Ela saiu da Islândia para morar lá em Nating, Massachusetts. Morou um tempo com ele. Ele é tido como filha dele. Então, assim, é uma atleta muito forte mentalmente. Obviamente que ela tem as deficiências que todo mundo sabe. Tem essa questão também de um pouco de sorte. Ela talvez não ter tido o ring muscle up. Então, existe uma questão, um fator sorte, que ela depende, eu acho, ainda um pouco. Mas eu fico muito assim, eu fico vendo, rapaz, essa é a menina que eu realmente conheci lá, que tem essa situação do como ela postou. Depois eu até pedi para postar aqui se conseguir colocar a postagem dela. Jogue todas as probabilidades sobre mim. E é isso que vai... Ela fez esse post antes dos games. Deixa eu ler aqui. E é isso, ela fala praticamente, é, jogue todas as chances ruins, né? Todas as probabilidades ruins sobre mim. E é isso que vai acontecer. Aí ela posta esse vídeo aí. E é bem isso daí, né? Essa coisa focada dela. Olha só. Esse olhar dela. E, inclusive, em defesa dela, porque muita gente vai falar comigo, ah, eu não gosto dela. Mas por quê? Você já esteve com ela? Porque muitas pessoas têm alguma experiência com atleta durante games. Realmente não é legal. Eu falo que talvez o ambiente não é um ambiente muito propício para fazer uma sede, porque é o trabalho do cara. O cara está disputando uma vaga. Mas nada justifica a ignorância, né? A pessoa fala, não, eu nunca fui, nunca estive com ela. Ah, é o jeito que ela olha. É como ela é. Eu falo, cara, aquilo ali é uma casca. Ela é um amor de pessoa. Ela é muito legal. Só que, assim, ela tem esse olhar focado. E quando ela faz esse olhar focado, você pode ter certeza que ela vai sair no vídeo dos games. Toda vez que ela está com aquela cara focada, aquela cara amarrada dela, ela está aparecendo em algum vídeo. Mas ela, como pessoa, é muito legal. Isso, obviamente, é importante isso também. E sair nos vídeos dos games também é uma coisa importantíssima para a própria promoção pessoal. Zappa, olha a mistura que nós temos aí de atletas no leaderboard. Hayley Adams em quarto. E todo mundo colocou ela fora por causa do front squat. Ela conseguiu excelentes resultados. Dois quartos lugares nessas duas provas. Kristen Holta subiu para quinto. Ela que começou lá atrás. Amanda Barnhart caiu para sexto. Carrie Pierce aparecendo em sétimo. E a Cara Sanders em oitavo. E ela está ali a mais de 50 pontos. 51 pontos da quinta colocada. A Cris de Rolta vai ser difícil dela entrar, hein, Zapparoli? Cara, assim, eu acho que a partir da sétima colocada ali, a Carrie Pierce e a Cara Sanders, Apesar que, visto o que a gente está vendo do leaderboard, não dá para dizer. Não dá para dar um palpite. Até eu que sou um cara que gosta de dar um palpite azarão. Não dá para falar. Por quê? A tia Claire me surpreendeu com o décimo sexto. A gente sabe que o décimo sexto foi muito ponto. Eu acho que a Cara Sanders, ela leva muita vantagem para a última prova. Que é uma prova de peso. Vamos ver como é que ela se comporta com a corda. Quem assistiu o Gui fazendo disse que a corda, ele viu. A corda foi um esforço absurdo. Mas eu acho que, assim, as três primeiras colocadas a gente já tem. Tia Brooke, óbvio. E aí a Catherine passa. A briga vai ficar para o quinto lugar. Eu também acho que ninguém tira a Hayley dali. O feminino já está mais que definido. Na minha opinião, está mais que definido. A briga vai ser realmente a última vaga. E, assim, fica um pouco... O que deixa o Games emocionante, entre aspas, né? Eu acho que no feminino do Games, a gente vai ter uma emoção para quem disputa o segundo lugar. É uma coisa que deixa um pouco triste. Porque é... É chato, tá ligado? Vai que eles erram de novo, né? Mas vai que a tia erra, porra. Tem sempre a chance, né? Cara, sim, tem. É assim, sabe o que é o problema? Eu não vejo essa chance do erro dela. É muita perfeição para uma pessoa. Em compensação... Eu só digo uma coisa, Zappa. Esse 16º lugar, com 1 minuto e 18 de handstand hold, próxima vez que tiver handstand hold, ela vai ficar uns 4 minutos e meio. Eu tenho certeza absoluta. Não, já mudou. A gente conhece ela. Exatamente. Eu não tenho dúvida. Chegar lá, se tiver qualquer tipo de prova nesse nível, ela já vai passar o carro. Mas é porque o que a Katrin fez na prova do hold foi mais ou menos o que o Fraser fez na prova do thruster. É inexplicável. 3 minutos. É inexplicável. Eu não vi o vídeo. Não dá para ver se ela faz aquela abertura igual a Lari fez. Ela faz. Não, ela não. Ela faz a perna... Ela faz meio cruz. Ela e a Brooke Wells, né? Ela fica com a perna uma para frente, outra para trás. Ela já entra nessa posição. Mas o que eu acho que foi mais incrível é que eu contei mais ou menos. Ela levou quase 2 minutos para se mexer. Ela não se mexia. Ela ficou parada. Ela entrou, ficou parada. A Brooke Wells ficou andando no quadrado. Porque eles colocaram os 4, né? Acho que é a Kristen Holt, a Katrin, a Kara Saunders e a Brooke Wells. A Kara foi a primeira a cair. Ali eles botaram meio que um comparativo porque ela estava lá em cima. A Katrin não se mexia. E ela se mexeu meio que para dar uma relaxada no ombro. Então, assim, ela apoiava num braço, voltava para o outro. E aí você vê ali no cantinho, quem não percebeu, quem for assistir ao vídeo depois, ali sentado no chão, o Ben, que é o coach, né? Ele com o relógio ali devia estar falando alguma coisa com ela, para o mental dela. Foi incrível. Ah, ele é agachado aí. Vamos ver. Foi a terceira tentativa dela, viu, Ricardo? Depois eu queria... Esse grisalho de joelho aí é o Ben. Aí ela fez... Olha como ela entra. Essa postura é um absurdo, velho. É um absurdo. Mas eu acho que ela faz essa posição para aumentar o centro de gravidade dela, entendeu? Dá mais equilíbrio. Dá mais equilíbrio, é. Ao invés de ela ter um ponto só, ela consegue... Ela fica parada. Quando você me falou, Lari, eu lembrei de um vídeo... Posso... Rapidinho, rapidinho, Zapa. Eu só vou... Eu sei que eu não sou ginasta, mas eu como físico, Lari, desculpa, eu tenho que corrigir isso. Quando ela... Ela não aumenta a certa gravidade. Na verdade, quando ela afasta as duas pernas, porque a massa está mais distribuída em uma altura menor, ela baixa o centro de gravidade dela para ficar mais próximo da Terra e aí dá menos torque, né? Então você teria um efeito menor que quando você fica com a perna esticada, a massa está mais longe da Terra. Então o centro de gravidade fica um pouco mais para cima do que quando você está com as pernas abertas. Então não seria... Por isso que ginasta tem que ser baixinha, entendeu? Exatamente. Essa mulher é um estourco. Então fala... Ela deu uma mexida agora, ó. Voltou. Cara, é incrível. Lari, quando você comentou da perna, de achar uma posição, eu lembrei daquela atleta norte-americana, que só é campeã olímpica, que ela tem um vídeo no Instagram dela que ela faz o hold e aí ela está igual você, uma postura super retinha e aí depois ela relaxa o joelho como... Do joelho... O joelho e panturrilha dela estão completamente solto, só que até a altura do joelho ela está absurdamente travada. Ela tirou aquele peso da ponta do pé de ficar com o pé durinho e soltou a perna. Você percebe que a perna dela está muito mole e ela está... Está um pouco travada. É, e ela faz aquela posição que todo o coach ensina, né? Eu percebi que ela está com o ombro para frente, assim, flexionada. Ela está totalmente fechadinha. É uma coisa, cara, impressionante. Ela ficou um tempão no Instagram dela. Ela ficou um tempão lá nessa posição. O que mais impressiona é a Katrin se mexer muito pouco, né? A gente viu aquele vídeo do Sager que ele fica quase que batendo nas caixas. Sager não, do Happner. Não, do Happner. É, diga o Happner. Amorado com uma corda. É importante só lembrar, né, que essa prova foi em seguida da Nessie Lens. Da outra, né, cara? A gente tem que levar em consideração também que ela devia estar com o ombrozinho bem castigado, né, daqueles overhead squats. E é isso. Ela ganhou a sexta prova e a sexta, né? Então... Não ganhou, não. Ela passou um carro, né? Não foi só ganhar. Ela passou um carro. É, ela... Veja, a Kari Pierce, que era ginasta mesmo, ela chegou a competir na ginástica na universidade. Ela fez dois minutos e treze. A Kátian fez dois minutos e cinquenta e quatro. Muito bom. Ô, Ricardo, põe o vídeo dela... Dabro Quels? Pra gente ver como é... Não, eu queria dar a Nessence da Kátian mesmo. Pra gente ver... Ah, do Nessence da Kátian. O primeiro e o último round pra saber como é que ficou a diferença de pace dela. porque é um vídeo de dezoito minutos e aí... Sérgio, como é que você proporia, assim... Ó, ó o olho focado da mulher, gente. Repara o olho da mulher. Ó lá. Ô, Broca, eu queria ver esse olho lá em Dubai. Ela peidou na farolsa. É, eu ia cornetar o Broca nesse sentido. Ela tem esse olhar de tigre, mas você não vê ninguém no games com o olhar de mosca morta. Eu sei que todo mundo tem uma favorita, mas assim, olhar por olhar, pra mim, ninguém ganha da Sarah. A hora que ela mostra... Mas... Ela serra os dentes, eu falo Sarah. Mas o... Zapa, eu não dei medalha de ouro para o olhar. Eu tô brincando. Eu estou dizendo que ela é tanto que... A Sarah também. A Sarah tem uma foto dela no Arapalooza, na bike. Eu falei, cara... É um monstro, velho. A situação de peidar a Lari acontece. A situação de peidar seja perfeita. Ela tem autos. Eu falo, é ser humano. A gente trabalha com ser humano. Tem dia que vai estar bem, tem dia que não vai estar bem. Não sei, não sou. Não tô com a procuração dela. Eu a defendo porque eu a conheço como pessoa. Como eu defendo a Lari também, tá, gente? Eu também a Lari. Eu acho que ela ficou com medo dos 50 motos ups. Tá, gente? Ô, Sérgio. Eu comi na prova do Dubai tinha 10 rounds e 5 motos ups. Eu pedi pro Ricardo ver se ele melhorava. Eu acabei de mexer aqui, deve ter melhorado. Ô, Sérgio, você comentou aí, ó, do aumento do tempo deles, né, do manência normal pra essa, é o famoso descansa na corrida. porque o burpe dela foi absurdamente acelerado, Sérgio. Não, Sérgio, mas, ó, essa prova, a gente tava até conversando antes da gente entrar aqui. Ao meu ver, o que vai determinar essa prova é a corrida, porque o overhead squat, os melhores, quase todos vão fazer unbroken, não vai ser mais rápido ou mais lento. Não vai dar pra acelerar tanto o overhead com 83 quilos e 55, acho, pras meninas. O burpe é o burpe cadenciado rápido, vai, não é aquele sprint que se sobe com os dois pés juntos. Agora, o quão o overhead squat, o pesado de certa forma mina o condicionamento, o aerobe. Quão rápido você for no burpe, também você vai se desgastar e acumular. E aí, quando você for pra corrida, você não vai conseguir manter um pace forte. Seria bom a gente conseguir, mas é difícil, vai, tentar pegar o pace de 500, que dá pra pegar bem legal. Quanto tempo eles demoraram pra fazer 500? E ver se é a manutenção. No BCC, houve aquela prova da bike e corrida e foi notório que quem decidiu foi corrida. Foi corrida. E a gente observa a perda, é muito comum dos atletas tirando games, aquela queda de pace logo no final de prova. Tendo isso que acontecer de maneira oposta. Ou seja, você começar um pace moderado e em seguida finalizar com um pace forte. Então, ao meu ver, pode ter que ver os intervalos de tempo, quanto tempo demorou em cada movimento, enfim. Mas creio eu que a corrida aí nesse caso é um fator determinante. Quem corre bem e quem tem boa carga de overhead squat cansa menos. Também tem briga menos com a barra. Você pode ver que a maioria dos atletas fez esse watch também em pista de atletismo, não sei se vocês notaram. Sim, sim. E você pode ver também que a CrossFit não colocou a corrida, ela só colocou os rounds de overhead squat e de burpee. Mas aí, eu vou até fazer uma pergunta rapidinho, Broco, eu já passo pra você. porque quando eu fui olhar o leaderboard, uma coisa que me surpreendeu no leaderboard dessa prova em particular é que eu esperava que fosse a Tia e a Holta brigando pelo primeiro lugar. Porque as duas são mais conhecidas exatamente pela corrida. A Tia, inclusive, ela corria 400 metros. Mas tem a Reliab. A Holta que foi em segunda, a Tia em terceiro e do nada me aparece Catwin David Stora em primeiro. É o olho do tigre aí do Broco? É o olho do tigre, gente. Estou falando The Eye of the Tiger. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta de onde estamos nessa prova. A pior, se não a pior, uma das piores foi a Denise Fiegel, né? Ela foi muito mal nessa prova. Eu queria perguntar pro Eder, quem tem perna grossa sofre mais pra correr? Como é que é isso? Aqui eu fico, às vezes, quando eu morro, eu falo, é um saco correr, gente, com perna grossa. Só pra você ter uma ideia, se uma pessoa pesa 50 quilos e uma outra pesa 75, 50% a mais, né, a pessoa de 75 quilos, ela dobra o gasto energético pra carregar o peso do corpo dela. Então, se você pegar uma Denise Fiegel, se você pegar uma Denise Fiegel, que ela tem muita massa sem utilidade, de certa forma falando, ela tá levando muito peso. Você pega arreleadas, ah, mas um overhead pesado com 55 quilos pra 15 repetições, mas não vai ser um fator determinante, porque ela é leve, o burpe é peso corporal, a corrida é peso corporal. Então, se a gente for quantificar, cara, 80% da prova é peso corporal, o resto é 20% de tempo que você gasta no overhead squat. e a Denise Fiegel sofreu no overhead squat. Ela tava com as pernas ali, o burpe, Então, como eu falei pra vocês antes, na Mary, do ano passado no Games, cara, ela tava passeando na prova porque sabia que a suspensão ia minar ela. Ô, Ed, eu posso te fazer uma pergunta depois? Pode ser. Você acha, talvez eu esteja muito errado, você acha que a mentalidade das nossas atletas femininas não tá um pouco errado? O que que eu vejo no cenário nacional? As atletas buscando ficar cada vez mais fortes. Tô aqui, hein? Tapa. Sim, mas você é uma exceção. O que eu vejo? Eu vejo elas buscando cada vez ficar mais forte fisicamente, um número maior de carga, só que eu vejo as atletas internacionais, as top do ranking, elas buscam ficar mais magras e mais leves. Eu acho que deve ter poucas atletas brasileiras na casa dos 58 quilos, que é o peso da Tia Clare. Pra você ver, o mundo esportivo, ele é eficiência. Então, você não vai ver um corredor fundista, pesado. Você não vai ver um corredor velocista, muito forte, que antigamente se via, né? Já tá equalizando mais. O perfil do atleta de crossfit em 2013, 2012, 2013, os caras eram absurdos. você pega a Dan Bailey, pega o próprio Jason Kalipa, o próprio Froning, o perfil corporal, por mais que o Froning ainda seja forte, mas ele era mais forte. Então, acaba que a eficiência do movimento, ou seja, o quanto de energia que eu gasto pra cada repetição, pra cada movimento desse, é fator determinante. Então, qualquer um, dois ou três quilos a mais, pode parecer pouco, mas a Lari tá aí de prova, ela sabe que um quilo pra ela pesa, um, dois quilos pra ela pesa no ginástro, pesa na corrida. A gente sente, cara, quando a gente vai pra corrida, nossa, eu tô pesado, quando você vai ver na balança, é um quilo. Então, isso aí é fator determinante. Aí você pega a equiparação, a Ket, eu acho que ela fez 110 quilos de front, eu acho, me corrija, não me lembro. Não, não, acho que ela fez um pouco mais, deixa eu dar uma olhada aqui. Vai falando aí que eu vejo. É, aqui é bem pouco, a Ket. 230 libras. 230 libras. Então, mas é o preço que se paga, ou seja, não é uma qualidade dela, força, mas é muito resistente. Aí, aqui no Brasil, é muito aquilo. Ah, eu sou fraco, então vou ter que ficar muito forte, sendo que é um gráfico de radar que a gente chama, quando você puxa uma capacidade para o desenvolvimento, você retarda outro, porque quer queira, quer não, existe a interdependência entre elas. Então, realmente, o pessoal quer ser mais forte e a força prejudica o resto, praticamente. Então, tem que ser. Mas eu acho, Éder, que isso, assim, as competições influenciam muito, né? E as competições, não só nacionais, assim, eu acho que na América Latina em si, tem, já tem esse histórico, assim, de ter muito peso. Então, se você ver a parte de força dos atletas da América Latina em relação aos atletas do Games, é tão boa quanto ou melhor que, entendeu? Então, mas aí a gente fica muito aquém no condicionamento físico, realmente, eu acho que é isso que... Deixa eu ver... Só um minutinho, Sérgio, eu tô aqui com o nosso pessoal do chat, deixa eu falar o pessoal que tá aqui no YouTube assistindo a gente, obrigado aí, manda essa live pra todo mundo e eu tô lendo as perguntas de vocês. A Natália, já que você tá falando de peso, qual é o seu peso, Lari? A Natália Campos tá querendo saber. Eu peço... Cara, eu fico na casa dos 61, 60... Antes das férias eu tava com 59, mas depois das férias não me pesei mais, não quis saber. Mas eu tô com o objetivo de ganhar um pouco de massa pra ficar mais forte e meu condicionamento a gente vem trabalhando há muito tempo. Há uns dois anos eu venho trabalhando muito base de condicionamento. Melhorou muito, assim, tipo, era uma deficiência gigante minha, porque na ginástica a gente trabalha muita explosão, muita potência, né? Então, a primeira vez que eu tive que correr um quilômetro, por exemplo, foi dentro do crossfit. Eu nunca corri na minha vida, nunca nadei, nunca fiz nada do tipo. Então, eu comecei a trabalhar mais a minha base aeróbica. Principalmente depois que do Games de 2019, que a gente descobriu essa deficiência minha que era o remo, aí eu comecei a treinar muito o remo. Então, todo dia de manhã eu tava remando, ou correndo, ou nadando. E aí eu diminui bastante o meu peso e aumentei muito a minha capacidade aeróbica. E agora eu quero equilibrar um pouco aí, tentar trazer um pouco mais de carga aí pras minhas, os meus treinos. É isso, o objetivo agora é esse treino de base. Vocês acompanharam aí os cinco rounds da Catherine, de overhead squat e bar facing burpees, e vocês viram que ela praticamente não diminuiu o ritmo do início ao fim dos cinco rounds, foi a mesma coisa. Vocês viram que ela quase não se mexeu, agora o Ricardo vai soltar a Brooke Wells, só antes da gente passar para os homens, para vocês verem a diferença, apesar dela ter ido super bem, ela fez um minuto e cinquenta, ela ficou em oitavo lugar, ela se mexeu o tempo inteiro praticamente, mas ela usou a mesma técnica porque elas são do mesmo coach, inclusive, né, Broco? Mas ela já está com a perna mais estendida, se você ver. Mas ela tem menos técnica, né? É, tipo, a Cat já conseguiu controlar mais essa questão da perna dela, agora ela está, tipo, totalmente descontrolada, a gente consegue ver, mas a perna, ela começou já com a perna bem estendida, assim, longe do corpo dela, acho que isso fica mais difícil de controlar. Agora você aumenta o seu momento de inércia, o que complica tudo. Tecnicamente falo, Desculpa, interrompendo aqui, aproveitando que a Brookwells está aí, né, falar, né, que o pessoal da Novo acertou na trinca, né, porque a Tia Clare, a Catherine e a Brookwells aí nos games, bom, vamos ver, né, até o final do dia, as três, as três, as três são da Novo, o Ben, o Ben, o Ben, não deve estar sorrindo porque quem não sabe bem é um dos donos da Novo, né, então, querendo ou não, a Tia também é um pouco dele. Falando de peso, a gente já sempre comentou isso, a Brookwells emagreceu bastante do Orapalooza pra cá, então, de fevereiro pra cá, então, com tudo isso que o Heber tá passando aí do conhecimento dele, a gente pode ver que realmente tá surtindo um resultado porque ela está voando nessa competição, né, o que vocês acham? Foi isso mesmo, Broca, a minha pergunta foi por causa das atletas brasileiras, e assim, é visível a mudança no desempenho da Brook, agora que ela tá relativamente mais leve. Ela tá nem oscilando muito no leaderboard, né, ela teve uma prova que ela ficou em décimo, mas ela tá aí terceiro, terceiro, dois quintos, então, mudou demais o desempenho dela, um pouco mais leve. E olha, eu acho que faltando apenas uma prova, a gente pode ter certeza de algumas coisas em relação às candidatas, a campeã de 2013, Samantha Briggs, a mais velha aí pros games, de novo, com 169 pontos, está definitivamente fora dos top 5, Laura Horvath, depois do desastroso resultado de ontem no handstand, strict handstand push-up, com 179 pontos e na 25ª colocação está fora oficialmente da parte presencial, assim como uma das grandes favoritas, Sarah Simmons-Dotter, 197 pontos apenas fora. E eu acredito que a gente pode também excluir da lista a terceira colocada dos games ano passado, Jamie Simmons, né, a antiga Jamie Green, com 300 pontos fora, e, infelizmente, também a Melina Rodrigues, né, a representante aí da América do Sul, fora também dos games. Lembrando que a quinta colocada, a Christine Holzer, está com 389 pontos. Então, Jamie Simmons, até a Christiana Mo'Connell, que estava nos top 5 ontem, com 322, dificilmente vai conseguir aí se recuperar o suficiente e tem que torcer para as outras irem muito mal para ela chegar nos top 5. Serginho, deixa eu te fazer uma pergunta, perguntar para todo mundo aqui, porque eu tive essa impressão, acho que a gente já falou isso aqui, as pessoas negaram, mas várias pessoas vieram comentar no meu Instagram que também acharam que a Sarah está um pouco mais pesada. E a gente está falando de peso e rendimento, porque, assim, até antes da entrevista dela, todo mundo pensava que ela estava doente, até eu conversei com o Lária lá e falei com o Bernardo, disse, não, ela está doente, gente. E até brincaram, ela está com dengue, não é possível, porque isso não é normal. e ela dá uma entrevista antes de saber do resultado do final do dia, que ela foi ótima, que ela bateu o PR-PR dela em três segundos e que depois ela meio que se arrependeu que ela não morreu o suficiente. Então, assim, na cabeça dela, inclusive hoje foi mencionado isso pela Aine Sacaboto, ela falando que, é, realmente não tem como você saber antes do resultado final, então o que passa na cabeça do atleta. mas, assim, eu acho, eu olhando os vídeos e lembrando do que eu vi presencialmente, porque o vídeo é uma coisa que engana muito, né? A gente sempre vê um pouco maior no vídeo, mas eu tenho a ligeira impressão que eu vi a Sara, eu estou vendo a Sara um pouco maior do que o costume. O pessoal aí do chat concorda, não concorda, vocês que estão assistindo aí? A Sara, ao meu ver, é, assim, nesses anos, esses últimos dois, três anos, ela sempre atleta visualmente mais forte, né? Esteticamente. Eu nunca, não me espanta, ela realmente é muito, quem diminuiu muito, até estrutura um pouco foi a Tia Clare, ela era mais forte, ficou um pouco menos, que é, tem cada vez mais magra a própria Brickwells, mas eu sempre achei. A Amanda Barnard também, que ela é muito forte, mas não está mal, está bem. A própria Cara Saunders, né? Que é grande, se você for olhar, ela é bem robusta. É, a Carol Ebner, ela é grande como a Danny Spiegel, né? É diferente. É aquele grande, com excesso, vai. Enfim. Adoro, grande com excesso. O Sérgio, o Eder também, para todos aqui, eu estava olhando, estou olhando o leaderboard feminino, assim como vocês, e talvez eu até tenho... masculino. Eu até tenho errado um pouco, eu estou olhando, perdão, o feminino, na avaliação, dizendo que a Cara Saunders, a Carrie Pierce, possam estar fora da disputa. mas assim, olhando o RM de front squat, a Haley ficou em 26º e a Catherine em 27º. E a Cara Saunders em 3º. Então, eu não sei, o Eder e a Lari, como atletas, podem dizer, não sei se o fator, o clean pesado na última prova pode ser tão decisivo, porque não é um número tão alto. mas... Então, a questão é a seguinte... Elas sofreram com o peso, e a Cara Saunders não vai sofrer com aquele peso. Então, a questão é a seguinte, a Nikki Brazier falou no show da CrossFit que a Amy conversou com a Haley Adams e a Haley Adams falou assim, se fosse squat clean, eu estaria preocupada. Como é, posso fazer um power clean? O clean não me preocupa. Isso a Haley Adams... Eu vou te falar, o... para dar um tempero a mais nessa prova, se fosse squat clean até com a mesma carga, que não é uma carga alta, para squat... Qual é a carga, gente? Para o pessoal que está assistindo aqui, qual é a carga? Alguém lembra? É 275 para elas e 275 para eles. Não é uma carga alta, mas... Vocês estão esquecendo que vai vir de 150 de HD. O Gui falou, né, que ele fez power porque o core dele, tudo bem que era leve, ele falou, mas cara, se fosse squat, o meu core não teria... O core castiga demais, né, mano? Porque até... Porque assim, quando a gente pensa no clean, o power, o core vai ser prejudicado por conta da saída, na fase lenta. Ou seja, o atleta vai ter muita dificuldade de manter postura na saída, então o peso pode ser que fique um pouco mais pesado. Se fosse squat, seria não só na saída, como também na recepção. Mas assim, o que vai determinar é, claro, o clean, mas o quão o GHD vai minar esse clean do pessoal, né? Porque a barra tem que subir mais alto, que na hora vão fazer power mesmo. Mas falaram que ela faz bastante GHD, né? Lá na main, que ela já está acostumada, assim, porque o Frowne, ele coloca muito. O Frowne, eu amo o GHD. Em relação à carga, naquela prova, acho que foi a .2, 20.2, que teve, era caixa, aí tinha clean e jerk, eu acho. É, ia subindo o peso do clean jerk. Ela passou da carga que ela fez no Games. E ela fez em power também, ela não fez em squat. Então, tipo assim, não deu tempo dela ganhar tanta força, eu acho, acredito eu, entre o Games e o Open. E ela saiu bem também. Então, eu acho que ela realmente deve ser mais forte de power, mais eficiente, do que de esporte, né? É, porque a conta que eu fiz... Vamos ver aí agora... Perdão, Sérgio. Não, é que já são 5h43, a gente ainda não viu os homens. A gente depois pode discutir. Vamos falar dos homens. Só vamos lá para os homens, porque senão daqui a pouco me matam aqui. O Ricardo já está no meu ouvido, vocês que não estão vendo, mas ele já está aqui querendo me matar pelo horário. Então, nenhuma surpresa, Matthew Frazier. Eu só me surpreendi com o Matthew Frazier com o segundo lugar aí nesse Handstand Hold, mas na verdade... Ô, Ricardo, assim você me ferra. Foi mal, foi mal. No Handstand Hold, porque se você vê a diferença de tempo aí entre os homens e as mulheres, eu acho que até a Tia Claire não estaria tão mal se ela tivesse ficado aqui entre os homens. Noah Olsen, que é o que tem o background de ginástica também com 1,37, ficou em primeiro lugar. O Frazier detonou no Nest Nance, então ele também ganhou três provas, abriu uma boa, vanda com quase 100 pontos em relação ao segundo colocado, que é o Noah Olsen, né? Justin Medeiros, que está estreando aí, que o Malheiro chamou da magrela, o Justin Medeiros que está estreando nos CrossFit Games na terceira colocação, também com uma boa, né? A chance de se classificar porque ele está com mais de 40 pontos do Ione Kosky, e aí nós temos o Samuel Quantz, essa pra mim é uma surpresa, ele que foi para os Games em 2018, não foi em 2009, né? Mas ele já é um atleta games, o Samuel Quantz, na quarta colocação. Aí nós temos Ione Kosky na quinta com 358, empatado com Chandler Smith, que foi quem eu coloquei em quinto lugar. E nós temos o Jeffrey Adler caindo para sétimo, e o BKG e o Welner aqui em décimo, que não teve um bom resultado no Nessonense com a décima nona colocação. Deu mais uma sacudida aí, né, nesse leaderboard? Meu Deus, mas a briga vai ficar ali entre o quinto, né? Ah, minto, vai até o Samuel Quinto, eu acho que vai entrar nessa disputa aí para garantir a vaga dele. Até o o Gudmonsen, por ali. Gudmonsen, eu, 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 o Welner, eu não sei, está um pouco distante, né? O Welner está bem distante. É, eu acho difícil, mas eu acho que vai ficar entre os, do quarto até o nono, uma briga boa por duas vagas. E, Broco, eu acho que muito do que tem aqui também está no que você falou ontem para a gente. E eu vejo isso tanto no leaderboard feminino quanto no leaderboard masculino. Apesar de você falar assim, nós vamos fazer, vamos colocar, cada um fazendo no seu fuso horário para vocês terem a possibilidade de... De ter uma competição justa e relaxar, né? Igualdade. Só que o pessoal do lado de cá consegue ver o leaderboard antes de fazer a próxima prova. Sabe o quanto precisa se esforçar para se recuperar. Isso não acontece, por exemplo, com o pessoal lá da Austrália, com o Björgen e o Carl Gudmunds, por exemplo. Sim, exatamente. Ontem eu fiz essa análise e hoje, inclusive, a CrossFit bateu nisso, né? Porque ela fala eles falaram, ah, essa prova, quando mostraram a prova da cara, deve ter sido feita, essa prova foi feita ontem à noite, no horário de tal hora daqui. Aí eu fiz as contas rapidamente na cabeça e isso foi comentado hoje, né? Eu falei, Então, assim, ontem, quando eles estavam fazendo o anúncio do resultado final, a cara já estava fazendo a prova do dia 2 na Austrália. Então, assim, o pessoal do fuso adiantado em relação ao Pacífico, que é praticamente todo mundo, quem estiver mais próximo da divisão ali, tipo a Austrália, Nova Zelândia, os europeus também, porque o resultado já sai um pouco de madrugada, tem um pouco menos de tempo de pensar numa estratégia se recuperar do baque, do tipo a Sara, nossa, tomei uma porrada, estou em 20 e pouco, né? Enquanto a galera dos Estados Unidos, quanto mais perto do Pacífico, mais tempo tem. Então, assim, acho que o tempo contado melhor para descanso, assim, eu sei que do descanso de uma prova para outra é a mesma para todos eles, porque, mas assim, do tempo de resultado e de uma competição que depende de um pouco disso, a galera dos Estados Unidos está levando muito mais vantagem mesmo. É que você não tem tempo de usar aquele resultado para se empolgar, para saber que você tem que dar o gás maior, não é? Esse é o problema. É, o Ricardo, você tem o Justin Medeiros aí que a galera não conhece, eu também não conheço, você tem ele fazendo o Neste Nancy para a gente ver um pouco do Justin Medeiros enquanto que a gente conversa, tudo, porque eu pedi para o nosso mestre das estatísticas, é muito engraçado porque o Justin Medeiros tem mullets, eu só gostaria de salientar isso. É o estãozinho, cara. Em pleno 2020, Justin Medeiros tem mullets e eu pedi para o nosso mestre das estatísticas, o Gulin, eu pedi para o mestre das estatísticas, mas tem uma galera assistindo ele que tem mullets também. Eu pedi para o nosso mestre das estatísticas, o Guilherme Gulin, já que estava todo mundo falando de peso, para fazer a média dos 30 homens que estão competindo, o peso deles médio é de 89 quilos e das mulheres é de 65,9 quilos, quase 66 quilos. Então, a Lari ainda pode engordar um pouquinho se ela quiser, ficar um pouco mais pesada, porque a Lari está com 61, se bem que a tia Claire Tumi tem 68, então aí... Ela tem 10 centímetros a mais que eu e 5 quilos a menos. Quanto você tem de altura? Você tem 1,53, Lari? Tem 1,53. É, Lari, depois eu vou pedir então para o Gulin fazer a média de altura para saber quanto você precisa crescer. Já que você entrou, você que é a nossa enciclopédia aí, a galera do grupo tem bastante informação, eu estou tentando descobrir o Justin, qual provavelmente é a origem da família dele, porque esse sobrenome dele, quando eu ouvi a primeira vez, eu pensei, bom, ele deve ter alguma... Por que eu estou falando isso? Brincou do mullet? Isso é uma coisa meio argentina, né? A galera da Argentina gosta desse tipo de corte de cabelo, não estou dizendo que ele seja da Argentina, mas deve ter alguma coisa com a origem da família dele, que eu ouvi uma postagem dele no Insta falando assim, alguém postou, ele repostou, sei lá, cuidado, esse cara de mullet vai te pegar, alguma coisa para os games, alguém do box postou, então esse sobrenome dele talvez indique que essa origem aí que não seja nos Estados Unidos, obviamente ele é americano, deve ter nascido nos Estados Unidos, mas esse Medeiros não me parece ser um nome comum nos Estados Unidos, vindo de uma linhagem dos Estados Unidos, então vocês têm alguma informação sobre isso dele? Não, é engraçado, esse tipo de informação eu não tenho, mas eu vou falar algo que não tem nada a ver com a sua pergunta, porque eu acho uma informação relevante de qualquer jeito, ele treina num box que é um box que você já mandou times, principalmente na época que eram só os afiliados, mandou diversos times para os CrossFit Games, que é o CrossFit Sport Vancouver, e esse é o box que o Justin Medeiros treina, e eu acho isso uma informação relevante também dado do que a gente falou nas transmissões passadas, sobre o fato de que você treinar com alguém melhor, que você te deixa ainda melhor, então o fato do Fort Vancouver sempre ter sido forte nos games, está aí gerando agora um atleta que parece aquele cara do, como é que é? do Baywatch aí com esses mullets. Isso aí também é uma coisa bem, né, Baywatch, é verdade, nossa galera muito nova vai saber o que é isso ou não. Eu vou deixar meu cabelo crescer, se esse cara subir no pódio, no presencial, eu vou deixar mullet, velho. Olha como é mexe mais no teu cabelo, velho. É, não mexe mais, mas o Heather quando eu era jovem que nem você mexeu bastante no cabelo, olha aí o que deu. Pô, cara, mas aí se eu ficar careca no shape do Heather, pô, aí nem ligo, velho. Vai um elogio aí, Heather. Deixa eu fazer uma observação sobre o hold do masculino. Deu uma saudade do Alex Smith, cara. Ah, verdade. Na hora eu pensei nele, eu falei, porra, esse maluco ia ficar lá uns dois minutos e meio também parado lá, mano. Ou mais. Ou mais, velho. Eu estou impressionado aí com o Justin Medeiros que ele não está diminuindo o ritmo de um round para o outro. Cara, eu gostaria muito de... Eu tinha começado o burpe com os dois pés, o salto lateral, ele já desacelerou um pouco. Começou muito forte. Mas eu acho que é o que o Heather falou, ficou na corrida mesmo, essa diferença de um atleta para o outro. Deixa eu fazer aqui uma coisa, se eu consigo botar lado a lado ele com o Fraser para vocês verem. Aí não dá, né, cara? O do Chandler Smith, ele faz o overhead como se fosse com 40 quilos. Muito leve. Não, mas e o joelho? Eu acho sempre um absurdo. Não, o joelho não entrou não. Não, o Felipe não entrou não. E vocês viram o vídeo do front spot dele? Eu acho que só entra acima de 150 quilos. o maior movimento que ele tem é o Jacob Reb. Nossa, ele desativa tudo o que está fazendo. Olha só, deixa eu só falar aí que o Gulin trouxe até mais informação. média de idade dos homens que estão competindo nessa edição 27 anos, média de idade das mulheres 27,3 anos, média de altura dos homens 1,78 metros, média de altura das mulheres 1,65 metros. Lara, você pode crescer mais uns 12 centímetros. A gente deixa. Para. Peso é quanto mesmo? Não, a média de peso é quanto? 63 quilos, 65 quilos. Deixa eu ver aqui o que ele mandou, eu já esqueci. 65, 66 quilos. Aí, os dois fazendo. Olha que coisa engraçada, o Fraser, ele vem correndo, ele se posiciona de frente para a barra, ele dá um passo a mais para ficar de frente para a pista e isso vai fazer o burpe dele fechar de costa. E ainda ele fez o tempo mais rápido, cara. Perguntaram no leaderboard, falaram assim, como que o Justin Medeiros foi de front squat? Com esse shape, ele parece meio fraco. Ele ficou em terceiro no front squat com 437 libras. Pessoal, o pessoal não pode associar força à estética. São duas coisas que não estão lado a lado. Claro, hipertrofia, ajuda, mas tem muita questão neural. Então, você pode muito bem encontrar um cara muito forte esteticamente, mas que ele realmente não tem força pura, porque ele não consegue usar aquilo tudo que ele tem, explicando de uma maneira mais simples. Enquanto as pessoas, os atletas mais magros com força, eles são mais qualitativos, ou seja, eles conseguem utilizar muito mais do que eles têm do que os outros que têm demais. Então, não se associar, ele é magro, ele é fraco. Não, de forma alguma. um vídeo que explica bem isso que você falou, é um vídeo bem antigo que tem do próprio Alex Smith numa disputa com... Ah, eu esqueci o nome dele. Aquele atleta que fez o Game of Thrones, eles estão numa disputa de clean. Ah, sim, sim, o Gigantão, o Gigantão, ele puxa tudo num muscle torto e o Alex vai na mesma carga que ele. Mas eu não vou longe. No Games do ano passado, no... acho que foi o CrossFit Total, quem ganhou ficou em... não sei, ficou no top 3, no top 5, foi o Scott Pontique. O retrasado, quer dizer. E o Scott Pontique não é um dos caras mais esteticamente fortes do CrossFit, mas ele é forte pra caramba. Então, assim, essa associação que as pessoas têm é errada, mas é normal. Isso aí é... Todo mundo acha que realmente... Olha... Deixa eu só corrigir o Zappa aqui no seguinte sentido, o Zappa. Esse pessoal de Strongman, ele não tem um clean estranho torto, é o clean deles. Quando você fala assim, ah, tá errado o jeito que ele faz, porque eles põem na barriga, depois eles jogam pra cima. É o jeito deles. Aquilo ali é uma técnica. Aquilo ali é uma técnica e é difícil de... É só feia, mas é uma técnica. Eu poderia usar porque eu tenho barriga pra apoiar. Eu, quando eu li aquilo, eu fiquei horrorizado, mas não, é aquilo ali mesmo. Eu achava também falando assim, caralho, tá tudo torto. Não, eu fui estudar e vi que tem toda uma técnica pra aquilo. Eu fiquei impressionado. Ô, Ricardo, eu só queria, antes da gente encerrar, que você colocasse pra gente, se você tiver aí, o Noah Olsen fazendo, não sei se eles colocaram o Noah Olsen fazendo o Hand Sand Hold, pra gente ver a diferença da técnica do primeiro pro... Onde que ele tá fazendo a prova? Eu não reconheci o box. O Noah, onde que ele tá fazendo? Você sabe? Eu não tenho, não lançaram, não tem o vídeo do Noah ainda, Sérgio. O Noah tá no TTP, gente. Acho que tá todo mundo junto. O Noah, o Chandler e o... Eu ia falar, é aqui em Atlanta, eu acho. É, o... Na Georgia. O Chandler... Na Georgia. Ok. Põe o Fraser, então, fazendo o Hand Sand Hold, que ele tá aqui. Fraser fazendo o Hand Sand Hold, o Matt Fraser ficou com 1,35 quando é no Hand Sand Hold. Dois segundinhos só, né, do Noah. Deve ter demais, você abre o leaderboard, vê que você ficou... Não deve, você abre o leaderboard e fala, Até porque vale grana, né? Até porque vale grana, quando você ganha, você ganha grana. Aí, vamos ver o Fraser. Ele já começa andando, hein, Lari? Ele tá de lifter? Não, é o novo médico. É o novo médico aqui. É a propaganda. É o médico onde ele? A perna fica muito relaxada. É o médico onde o cara. Fez o Hand Sand Push Up aí só pra humilhar no meio, ó. Olha o Rinshaw. É o Rinshaw? É o cara ali que tá... E olha o Shane. O Shane. É o Steiner ali. O Rinshaw. Não, é o McElfier. É o dono da Paluz. É o gerente dele. É o McElfier. É, é o gerente dele. É, ele é dono, ele é dono da... Do Waterpaluz. Não, De tudo. Granite Games, tudo que é evento grande. Oito sancionados, eles são donos, né? Ele é dono. E ele também é um empresário... Ele é empresário da... Do Fraser também, do Froney, se não me engano. Fraser, da Catherine, da Tia também. Gente, já que a gente tá falando do Fraser, já que a gente tá vendo o Fraser falando do Fraser, eu comentei, eu mudei uma mensagem pro Eder até no Instagram hoje, porque saiu a prova dele da Fran. E é um absurdo, cara. Gente, tá no nosso Instagram, inclusive, tá no nosso Instagram e no nosso YouTube também. No YouTube também tem, viu? Quem quiser assistir essas provas do Fraser, todas estão lá. Todas as provas que a gente tem acesso estão também no YouTube do Hugo Cross. Desculpa te atrapalhar, Zapa, é só ir lá. Ele é muito contra a estatística, né? Porque ele termina o segundo round e o Shane grita pra ele, tipo, acelera, e ele realmente conseguiu acelerar. Acelerar. se ele conseguiu acelerar é porque ele tava... Porque ele tava... É, entendeu? Era isso que eu fiquei impressionado. Tipo, se ele acelerou é porque ele tinha muita energia ainda pra parada. Então assim, quando tu vê um corredor de rua que tu não consegue acompanhar ele, porque ele é muito rápido, mesmo sendo corredor de distância, ali é o pace confortável dele, pô. Então se você for observar o Fraser fazendo thruster, em nenhum momento das 63 repetições, ele perde velocidade. Ele não perde velocidade. Fora que a técnica dele do trecho é absurda. Ele em nenhum momento ele segura a barra, ele cai junto com a barra, em nenhum momento ele tira a barra do ombro antes que o corpo dele ter estendido. Cara, ele é... Economia pura, muita força, muita explosão e muita resistência. Realmente é um pace completo hoje, não tem como. Não tem. Dos que estão hoje na atualidade... Nem pro Frony mais. Ricardo, não tem. Ricardo, você consegue colocar o Chandler Smith só pra gente finalizar? Deixa eu falar um negócio. A Patrícia no chat fez um comentário maravilhoso. Coloca o vídeo do Fraser, do Handstand, e põe a música do peão do baú. O que ele imagina? Essa lente... Gente, olha o cotovelo 1.2.000. Olha o cotovelo 1.2.000. Caraca! Mas ele tem isso no próprio... Peraí, peraí. O jerk dele, né? O jerk dele é dobrado. Os cotovelo. Não tem mobilidade de ombro, então. Caraca! É isso que eu ia perguntar pra ti, Lari. Não, isso daí tecnicamente não seria correto, mas ele consegue ficar. Mas ele compensa de alguma forma, com certeza. Ele tá ali... Joga mais o tronco. Mas ele é um 20º também nessa prova. A lombada dele deve estar bem sofrida. Vocês já viram ele fazendo jerk com muita carga? O cotovelo dele de recepção é assim. Meu Deus! É, o próprio... Parece um gorila mesmo. Falou mal que só dele, né? Quem? Caraca! Aquele técnico... Durante o Rogue Invitational, ele fez vários eventos e foi muito mal feito. E aí aquele técnico... Não sei se o... Qual é o nome do técnico famoso? Bergener, né? Do... Sim. Kurt Berg, né? Ele pegou e corrigiu várias vezes, dizendo, meu Deus do céu, se esse cara vinha fazer uma clínica comigo aqui, pode mandar ele pra mim. Duas semanas eu resolvo o problema dele. Ah, é verdade. De todas as formas que ele tem, né? Tipo, ele não tem tanta mobilidade, assim, mas... Não, e não tem técnica. O cara falando que ele tem... Eu sei fazer isso, cara, eu não faço. Toda brutalidade. E mesmo assim, ele tá em sexto, né? Tá em sexto, cara. Exatamente. Ele tá em sexto, o cara tá em sexto. Todas essas deficiências, né? Essa prova, ele ficou em vigésimo, né? Um minuto que ele ficou em handstand hold, no máximo aí. E eu tô olhando aqui o leaderboard, é uma loucura, porque se você for olhar o sexto colocado, ou seja, ele tá mordendo ali uma vaga, né? Disputando ali com o quinto. Olha como é que foi. Vigésimo na primeira prova e quinto, na segunda, sexto, na terceira, décimo, sétimo, ali empatado com alguém, porque tá aqui com... Tá empatado. Terceiro, vinte. Então você vê que, assim, a pontuação tá variando tanto entre a galera que é muito louco, assim, esse barato aqui. Porque é isso, uma pessoa desce, por exemplo, a Catherine conseguiu entrar, subir bem, a tia desceu, ganhou duas provas, a menina que tava, né, pra baixo de dez ontem, a Catherine, não sei se ela tava entre dez e vinte, aí vai pra oito e vai pra... Então, assim, realmente, mesmo com poucas provas, porque a gente tava no início falando, não, gente, quem vai levar vai ficar sempre ali no topo, não vai variar, o negócio vai ser... Não! Tem gente com vinte, dezesseis, é muito louco, muito louco. galera, eu vou... Oi, Zapo, a gente precisa encerrar, porque daqui a pouco já começa o outro show da CrossFit. É isso que eu ia falar. Eu ia aproveitar e falar, vocês viram aqui, falando da última prova, a gente vai abrir a última prova, o Froning fez em dez minutos. Pra dar uma pressão, né? Pra mostrar, tipo, eu tô aqui, eu tô aqui, vamos ver quanto vocês vão fazer. É, gente, isso aí é isso. Não, mas o pessoal acha que ele faz também pra poder preparar a própria Hayley, né? Eu acho que é pra dar um parâmetro. O parâmetro. Dar um parâmetro pra Hayley. Não só pra Hayley, né? Porque ele treina também ali com o próprio Fraser e com a tia, né? Então todos ficam sabendo o que tá rolando. Então, só um minutinho, o pessoal do chat aqui tá falando do Ângelo, de nada a ver com o que a gente tá falando, só pra tirar essa dúvida que tá rolando aqui uma discussão. O Ângelo de Tico, né? Que ganhou do Malheiros, ele veio no BCC no ano passado, competiu, mas tão falando que ele virou bombeiro, ele não tá mais fazendo nada, não tá focado no cross. Essa informação eu não tenho, mas eu sei que até o ano passado ele competiu, ele veio no funcionário, ele veio ao Brasil. É, eu entrevistei ele no Brasil CrossFit Championship que ele tinha sido convidado mesmo pra vir e ele tinha já se aposentado e ele só veio pro BCC porque ele foi convidado porque ele teve um problema grave na coluna e ele tinha decidido parar de competir e se aposentar mesmo. ele tava com um problema sério na lombar. Então, o BCC era tipo a última competição que ele ia fazer pra valer. A Tietchan perguntava, mas e se você acabar ganhando? Não, aí eu vou pros games, mas eu acho difícil porque eu não tô treinando mais pra isso. Então, o Ângelo de Tico, apesar de ter ganhado três CrossFit Games de 16, 17, 18 anos, ele já se aposentou. A mesma desculpa do Sérgio, né? Ele não vai pro games porque ele não tá mais treinando pra isso. Não tá mais treinando pra isso, preciso de me aposentar. Gente, a gente tem que se despedir aqui, apesar da conversa estar muito boa, seria muito bom a gente ficar até altas horas, mas daqui a pouco já começa o novo show da CrossFit e daqui a pouco a gente volta às 8 horas da noite aqui no nosso canal do YouTube com o Eder Costa que vai estar de volta, a Lari que tem compromisso então ela não vai estar aqui com mim, mas se quiser, Lari, se quiser cancelar aí o que você for fazer, você pode estar. O Zapa e o Broco estão sempre aqui porque, né, adoram falar esse povo e eu também. E o Ricardo, obviamente, sem ele a gente não faz nada. Muito obrigado pela presença de vocês, até daqui a pouco. Oi, pessoal. Tamo de volta, hein? Até daqui a pouco. Beijo, pessoal. Tchau. Até mais. Beijo. Beijo. Oi. Pró.